O milho é um alimento versátil e nutritivo, rico em carboidratos, vitaminas, minerais e fibras. Na agricultura familiar, o milho também desempenha um papel importante, sendo uma cultura cultivada para subsistência e geração de renda, também utilizado na alimentação de animais, contribuindo para a produção de proteínas. E é no período da Semana Santa que o milho ganha ainda mais força. Por todo o Piauí e em virtude das últimas chuvas, já é possível observar campos agrícolas com grande quantidade de milho para colheita. Em Nazária, a produção de milho será destaque em 2024. Semana Santa combina com milho. E nós em Nazária, nossos agricultores, temos uma expectativa muito grande de milho este ano, porque temos a roça de toco, está bem chovido mesmo, o milho está uma maravilha, muito milho. E temos as irrigações, que é plantada o ano todo. Tira metade do milho, ficou bom e continua a outra de novo. Então, assim, a produção de milho em Nazária este ano vai ser muito boa. Vocês já começaram a colher para vender ou não? Os irrigantes, sim, já estão vendendo. Só que o de toco ainda não começou, mas já está bem grande, já está penduando direitinho e está tudo ok. Essa produção de Nazária, vocês levam para onde tanto esse milho? Os irrigantes, tem uns que levam para a CEASA, traz para a CEASA e vende também muito para o PNAE, para a Prefeitura, a alimentação, que eles têm um compromisso de entregar a alimentação escolar. E aí o resto é feiras, pessoa física? Isso, a gente expõe também nas feiras da agricultura familiar do município, entendeu? E expõe no município também, todinho. Quantas famílias vivem do milho hoje lá em Nazária? Muita família, uma quantidade grande, viu, que tem. Isso, mais de 100, isso mesmo, mais de 100, viu? Dá o sustento de todo. Dá o sustento de todo, viu? O milho é de pai para filho, acontece isso lá? Isso, acontece sim. Sempre os pais vão passando para os filhos, né? E tem muitos filhos que seguem a agricultura familiar junto com os pais, né? Ainda no município ainda tem isso. É difícil plantar o milho? Não, não. É fácil plantar o milho, né? E na hora que a terra está molhadinha, você plantou com cinco dias, o milho está nascido. Com três meses, o milho já está no ponto de ser colhido. Tem muita lagarta, erva que prejudica? No começo das primeiras chuvas, sim. Parece mesmo lá uma lagarta e tudo. Mas os agricultores, sempre quando dá certo a primeira plantio, eles continuam plantando. Mas não desistem. Então vale a pena, né? Plantar milho no Piauí. Vale a pena sim, com certeza. Principalmente nos nossos agricultores familiares que vivem da produção da agricultura familiar.